A gente mora assim, nessa morrer, depois da cheira, tudo é assim pra partir, porque não é nada, sem ser, não é assim. Sei lá, sei lá, não é que não tem um pequeno, sei lá, sei lá, só sei que ele está agora, sei lá, sei lá, sei lá, só sei que ele está agora, e que ele está só, e que ele não se aponta, mas é que ele não tem um pequeno, e a gente não esquece, que não vai nascer, nem se descargar, o sol que te conta, tem que amecer, que não vai linda, que nasce glória, a alma da filha, que te cura, sei lá, sei lá, o que é que ele está agora, sei lá, sei lá, só sei que ele está agora, A gente mora assim, sei lá, sei lá, sei lá, o que é que ele está agora, sei lá, o que é que ele está agora, Amém. 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 Amém.